E na próxima sexta-feira, dia 25 de maio, Colatina cedia a segunda edição do Seminário de Direito da Família. O evento é aberto ao público interessado nessa área jurídica. As inscrições pelo site vão até esta quarta-feira, dia 23. E o repórter Altemar Collen conversou com a advogada Lídia Manfioletti, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vou conversar com a organizadora desse evento, a advogada doutora Lídia Manfioletti, que vai trazer os detalhes. Doutora Lídia, primeiramente, o que é esse seminário? Qual o objetivo principal? Bom, Altemar, o objetivo principal é trazer para o público jurista, estudantes, juízes, promotores, assistentes sociais, conselheiros tutelares, uma discussão desse avanço do direito de família, dessas novas vertentes do direito de família, das famílias, um posicionamento da sociedade diante dessas famílias que estão surgindo. E, é claro, como a doutora Lídia acabou de falar, com várias palestras. Essas serão oito palestrantes. Gostaria que a senhora resumisse agora de cada um desses palestrantes e também os seus temas. Bom, Altemar, nós teremos ali vários temas. O posicionamento, a família diante dos direitos fundamentais, vamos falar sobre a alienação parental, sobre guarda compartilhada, nós vamos falar sobre a nova lei de adoção com o doutor Cristiano Chaves de Farias, que é um promotor da Bahia. Nós vamos falar sobre as famílias, as multifamílias, à luz das telenovelas brasileiras, com a doutora Melissa Veiga. Vamos trazer a doutora Cláudia Garcia, que é promotora de Vitória. Ela é chefe do NEVID, o Núcleo de Enfrentamento da Violência. Ela vai falar sobre as medidas protetivas e a eficaz proteção da vítima. Nós vamos ter também o doutor José Eduardo Coelho, que vai falar sobre a alienação. Tem uma doutora Flávia Blandão, que vai falar sobre um tema muito interessante, que é a modificação do regime de casamento. Essa modificação veio, a modificação atual, e ela vai trazer essa temática. Nós temos o doutor Rodrigo Mazei, que vai falar sobre a legítima na partilha, no inventário, que é um tema também muito discutido, um tema muito atual. Nós temos a doutora Adriana Muller, que é uma psicóloga, que vai vir conversar com a gente sobre essa interdisciplinariedade entre o direito e as outras disciplinas. As inscrições estão abertas até o dia 23 no site, seminariodeireitodefamilia.com.br, até o dia 23. E por uma questão de controle, a gente fecha o dia 23, mas no dia 25, lá no local do evento, também vai poder ser feito. As informações maiores, como valores de inscrição, documentação e tudo, a pessoa encontra lá no site. Pode ficar à vontade, é só acessar. Doutora Lídia, mais uma vez, obrigado pela sua presença conosco. Parabéns pela realização, sucesso em mais esse seminário. Altemar, nós que agradecemos o apoio maravilhoso que a Rede Sim está nos dando na divulgação e nessa participação. E queremos convidar a sociedade em geral, estudantes, juízes, promotores, advogados, especialmente advogados familistas, advogados que estão dia a dia ali no fórum, trabalhando com o direito de família, porque o direito de família tem sofrido atualizações constantes e porque ele é um direito não só frio na letra da lei, ele é um direito de afeto. E quando você lida com o afeto das pessoas, você precisa ter muito cuidado e estar muito bem preparado. É por isso que nós convidamos e trazemos e damos essa oportunidade, porque é um momento único. É um momento de trazer essa discussão e oportunidade, porque Colatina é carente desses eventos. Colatina não tem eventos com pessoas desse nível. Nós vamos ter pessoas de conhecimento nacional, vamos ter aqui membros do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o instituto mais importante do Brasil, um instituto em que está parceiro da legislação das famílias no Brasil. Então, a gente conta com a sociedade, com todo mundo que se interessa. Acesse lá, compareça, vocês serão muito bem-vindos. Reforçando, então, o site do seminário para inscrições e mais informações, é o www.seminariodireitodefamilia.com.br.